Música Você tá ficando todo vermelho aí? Hã? É só o quê? Os dedos, hein? É? Os bichinhos pegou você? Tadinho, tô com dó de ser Ô dó Passa um olhinho Passa um olhinho aqui na dona Angélica Passa um olhinho, olha gente, ó Aqui é os porvinha, tá? Você olha e fala porvinha, eu falo borrachudo Você não vai pôr essa camisa não Pra cobrir esse peitoral Senão, quando você passar ali na praia Você vai parar O começo ali da praia Vai parar, oxe, meu Deus do céu Ai, graças a Deus Um beijo que ninguém quer Gente Olha a situação Eu sou um cara que eu vivo Um cidadão que eu vivo em paz Sossegadinho, né? Nossa, maravilhoso Não mexe comigo que eu não mexo com ninguém, né, seu Helio? Olha a situação Não, mentira Mentira Que lá em Itacaré Tem uma moça que fez Quero conversar contigo Gente, ó Olha a situação Onde Seu Helio e dona Angélica estão nesse momento E o sol apareceu, né, seu Helio? Tô Não, gente Deixa eu até levantar aqui E mostrar pra vocês, tá? E já estamos, ó Já estamos, ó Indo embora, né, seu Helio? Tô indo embora A mala já está lá fora A mala, olha a mala Gente, ó Casal praiano Loira praiana Olha, e agora que o sol saiu Começou Olha, gente Parece uma praia deserta, né? Mas é porque não é final de semana, né, seu Helio? É Não é final de semana Então, gente É por isso que tá assim, ó Mas essa praia aqui, gente Na temporada Que já estamos chegando, ó Tem lixeira, tá? Olha lá, lixeira Tá vendo, gente? Olha Já estamos Preparando as coisas pra ir embora Não coloca a sua camiseta Porque senão você vai parar Não é o trânsito, não Você vai parar a praia, tá? Entendeu? Eu sou uma menina muito ciumenta A dona Angélica A dona Angélica Cuida Entendeu? Daquilo que é dela Ui Ai Essa doeu agora Ó, tem que zelar Né, gente? Então Coloca aí Esse peitoral aí Essa doeu agora Então, gente Estamos já Indo embora, né? Organizando as coisas É saímos tarde já de casa, né, Celia? É O peitoral não tinha saído Não tinha brilhado Mas agora, graças a Deus Ele começou a brilhar E só ele tava passando assim, ó Gente, quando você Não é somente ilha bela, não Aqui também tem muita mata Mata, planta Tem muita porzinha, Celia Tem muita Então traga sempre o repelente Esse aqui é repelente Que é um olhinho Que a dona Angélica passa Assim, ó Mas esse daqui já ajuda um pouquinho Mas o certo é o repelente Aí eu coloco aqui na cabezinha Que eu tô vendo Que tá caré Na Bahia Falar nisso Beijo A todos os baianos Baianas Olha, gente Todos Porque só pra falar Com os baianos Aí tem os mineiros Tem os cariocas Capixaba Capixaba Os paulistas Os paulistas Ah, o rapaz Os paraíse Que é de Segipas Paraibano Gente Maranhense Gente, deixa eu contar pra vocês Essa história É até engraçado É engraçado no sentido assim Gente, porque Eu não me sinto Gente, eu não me sinto A pessoa famosa Pelo amor de Deus E esse amigo Agora eu esqueci o nome dele Mas ele trabalha Em supermercado Fazendo eletricidade Ele é eletricista Ele é pernambucano E quando eu desci, né A gente desceu do estacionamento Do carro Paramos no estacionamento E ele estava na altura Lá em cima Do supermercado Aqui no barulhar, tá E ele Dona Angélica Seu ele Mas ele gritou Gente E ele desceu Olha, mas ele estava tão alto E eu cumprimentei ele Obrigada Eu sou seu pai Eu sou seu pai E depois, gente Ele desceu E a dona Angélica lá, né Uma boa dona de casa, né Boa não Uma dona de casa, né Pegando produto de limpeza E ele desceu lá E veio me cumprimentar E o seu ele Estava no assunto Gente Esse rapaz Desculpa, amigo Não lembrar o seu nome Mas você vai entender O que a Lorena Praiana está falando, né E ele chegou A ficar tremendo, gente E ele Me cumprimentou assim E olha Dona Angélica Era o meu sonho É Cumprimentar você O seu ele Eu sou fã de vocês Há muito tempo Acompanho Gente Ele estava tremendo mesmo Gente Eu abracei ele Dei aquele abraço E eu falei Imagina, meu amigo Isso Isso não tem preço Né E outra coisa Gente Pelo amor de Deus Eu não sou famosa não Eu sou uma pessoa simples Que eu como arroz e feijão E se não te der um bife Uma carne A gente tomou doido E ainda Graças a Deus Por isso Então Um beijo Meu amigo Dona Angélica Oi Ultimamente Só não está comendo não Só está É só bebendo É É É É É Dona Angélica É né Tem que parar um pouquinho Né Só esse ano Só esse ano A gente Depois do ano que vem A gente para A gente continua Continua Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou parar hoje a noite E amanhã a gente continua A gente continua É Gente então Um beijo meu amigo Você sabe o que a Loura Praiana está falando A Dona Angélica Muito obrigada Por você estar Há muito tempo Acompanhando A Dona Angélica A Loura Praiana O casal praiana E olha O lugar E o sol saiu Tardizinho O sol está brilhando Que malha Eita lugar Tranquilho Cegado Marzão boninho Agora Vamos embora Porque o seu velho quer molhar o pico O seu velho só estava na água tônica E agora não já era no frio Agora se Deus quiser Quando chegar em casa Aí sim Aí eu posso me relaxar Né Dona Aí sim né Aí também você é filho de Deus Né seu velho É Gente Lembrando que estamos No Guarujá Até parece uma praia deserta Mas não é uma praia deserta Parece E hoje o sol Aqui gente É o Guarujá Olha que marrinho Apesar Que não está aquela cor Aquele Aquele mar azul O motivo Que choveu Choveu Uns três dias E aqui quando começa a chover Gente Não Não é chuvinha não É chuva E fica Uns três dias Quatro Até uma semana Já choveram Mas é lindo Gente Olha que mar E aí E aí E aí Quem precisou de guarda-sol, viu? Quem precisou de guarda-sol, somente a minha cadeirinha, a minha canga, que eu comprei lá em Ilha Bela. Gente, fica com Deus, até o próximo, se Deus quiser. A Loura Praiana, a Seu Hélio e a Dona Angélica, a Casal Praiana, e eu coloquei esse modelinho verde aqui, né? Verde e de esperança, combinou tudo, ó. Verde e o modelinho do verde. Um beijo, é o Barujá, Casal Praiano, Loura Praiana, no YouTube.